No momento nós temos o Flamengo com o 28, Fluminense Cabofriense com o 23, olha a cabeçada para o meio, tentativa do Foca, gol, é do Nova Iguaçu, Eric Foca, o Nova Iguaçu diminui, Eric Foca faz o primeiro, dois para o Flamengo, um para o Nova Iguaçu, gol de Eric Foca, o descanteio para o São Raimundo, a bola sobrou para o Wunderland tocar para Chaveirinho e ele mandou nos pés do Eric Foca, que deixou tudo igual no Colosso aos 32 minutos. E aí 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 No segundo tempo com menos de um minuto, o Eric Foca, o Eric Foca ficou de cara para o gol e nada E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que como briga sozinho, acaba levando vantagem à defesa do Paysandu. E aí por baixo, na bola. Legal o Ek que foca. Deixou ali. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eric foca, faz o domínio, lança na direita para o Thiago, se esforça, corre e evita a saída de bola. Um a um, vão empatando Paysandu e São Raimundo até agora. Cobrou e cobrou bem ali, com esperteza. Vai avançando o Chaveirinho. O passo para trás. Alexandre estava... Segurou bem. Já coloca em movimento ali. Foi puxado o Eric. O árbitro deu a volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Jack it up Legenda Adriana Zanotto